Olá galera do canal Júnior Barreiros, beleza gente? Tudo bem com vocês? Olha o que tem hoje aqui, caixinha nova, perfumes da Nuance, viu gente? Exatamente, eles estão com novidades lá, eu tô louco pra conhecer um dos perfumes que tá aqui dentro dessa caixa, não sei quais são todos, mas um eu sei qual é, e eu vou dividir com vocês essa experiência, inclusive já borrifando gente, porque eu tô numa curiosidade nesse lançamento deles, vocês não fazem ideia, e eu tô torcendo muito pra que tenha uma boa similaridade desse perfume, pra que vocês tenham a oportunidade de conhecer um perfume incrível, que assim custa mais de mil reais hoje, e que você de repente pode ter a chance de conhecer, de experimentar um contratipo de qualidade por menos de cem reais. Olha aí, deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Bom gente, a Nuance eu já falei várias vezes aqui no canal, é o site nuance.com, tá passando aqui embaixo pra vocês verem, tem dois perfumes, né? Vamos ver qual é. Lá tem o cupom de desconto aqui do canal também, tá? JB6, tem 6% de desconto em qualquer perfume lá, masculino ou feminino, só colocar o cupom JB6 que você ganha 6% de desconto e vale muito a pena, cara. Eles têm realmente contratipos de qualidade extrema, absurda. Acho que é esse aqui mesmo que eu tô querendo saber, tá? Galera, bom, eles lançaram um similar, nada mais nada menos, que do Tobacco Vanille de Tom Ford. Dá pra acreditar nisso? Então vocês imaginam a torcida que eu tô, porque assim, um dos sonhos da minha vida é ter um Tobacco Vanille. E o preço acaba às vezes impedindo a gente de comprar, né? Agora, um contratipo da Nuance, que eu sei que tem qualidade. Se tiver uma proximidade legal, vai ser muito top pra vocês comprarem, adquirirem e conhecerem. E aqui ainda não está cheirando. Esse aqui é o número 44. Eu acho que é esse mesmo, o número 44 que é. Mas não tenha dúvida que é, né? Vamos lá? Ai, tô ansioso. Vamos ver o que que sai daqui. Vamos ver? Nossa Senhora, gente, que delícia. Nossa, que delícia. Que perfume maravilhoso, gente. Que delícia. Que delícia, que delícia, que delícia. Inacreditável, cara. É muito similar já na saída ao Tobacco Vanille. Eu tenho um decante aqui, eu quero ver eu achar agora, né? Não, esse é o Dylan Blue. Aqui. Olha aí, ó. Esse decante eu adquiri lá com o Guido. Guido Mariosa. Tom Forte, Tobacco Vanille. Gente, é muito parecido. O aroma é muito parecido. Deixa eu borrifar aqui na outra mão. Pra vocês verem. De leve, né? É que isso aqui vale ouro. Olha só. Gente, que isso. É gostoso já o perfume da Nuance, que ele não tem uma abertura alcoólica. Tem muita qualidade. Olha, a semelhança é enorme entre o Tobacco Vanille de Tom Forte e o Nuance número 44. Então dá uma entrada lá no site, cara. Eu acho que vale muito a pena pra conhecer. Muito bom. Muito bom perfume. Na abertura ele é delicioso. Bom, eu prometo fazer resenha desse perfume em breve pra vocês. Aí pra falar da performance, pra falar da fixação, projeção. Mas num primeiro momento eu já sinto, assim, uma similaridade intensa, bem interessante com o perfume Tobacco Vanille. Tá? E vamos ver o que mais tem aqui? Esse aqui, eu já não sei qual é, viu? Porque eu já não sei qual é, não. É, aquele Tobacco Vanille eu já tava bastante afim. E o Thiago falou, não, eu vou mandar um presente pra você aí também. Eu agradeço, viu, Thiago? E toda a equipe da Nuance. É bem legal poder contar com vocês. Número 48. Esse eu não sei qual é, não. Consigo decorar de cabeça, viu, gente? Cuidado com a caixa, meu filho. Cuidado. Vamos lá. Olha a apresentação, olha. Olha o jeito que abre a caixa, gente. Olha que legal. Olha a pérola lá, né? Ô, beleza, hein? Capricha até na embalagem, cara. É bem legal isso mesmo. Então vamos lá. Deixa eu retirar aqui. E vamos saber qual é esse perfume. Deixa eu ver. Número 44, né? Vamos saber se eu consigo identificar de cara. É o Savage, né? Savage da Dior, né? Ah, não tenha dúvida. Eu tô falando 44, não. 44 é esse. 48. Esse aqui é o 48. É, esse aqui é similar ao Savage. Da Dior. Ou de Toilette. De cara já é óbvio, né? Se eu consigo identificar de cara é porque existe similaridade. Não há dúvida. Então são dois perfumes, gente. Eu vou testar os dois. Esse é o 48. Similar ao Savage da Dior. E esse é o número 44. Similar ao Tobacco Vanille. Tô bem empolgado. Como é parecido, gente. Realmente impressionante. Como é que os caras conseguem fazer um perfume de menos de 100 reais com esse nível de similaridade. Muita qualidade aqui nesse perfume. Tô bem impressionado. Bom, galera. Então entra lá no site da Nuance.com. Coloca o cupom JB6. Que é o cupom de desconto aqui do canal Júnior Barreiros. Pô. Eu tô com a expectativa que isso aumentou agora, né? Agora que eu vi que é similar. Que se parece muito. Eu quero testar a performance. E vou trazer em breve aqui pra vocês no canal Júnior Barreiros. Tranquilo? Muito obrigado aí, o Thiago. Ao pessoal da Nuance. Obrigado a vocês que acompanham o canal. Se inscrevam aqui. Não deixa, viu? Não deixa de clicar no sininho pra depois ver o resultado final do que eu vou dizer sobre esses perfumes em uma resenha completa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!